Música Deus e Israel, eu entro na tua presença com o teu povo e peço que perdoem nossas falhas, os nossos pecados e erros, tenha misericórdia de nós. Lava mentes, olhos, ouvidos, boca e coração e purifica. Nós precisamos, meu Deus, de uma mente limpa e um coração rasgado, porque nós queremos crescer no Senhor e eu peço que nesta segunda-feira possamos avançar um pouco mais. Nos cobre com teu sangue, nos dá entendimento e visão. Assuma o controle desta reunião e manifesta com poder. Eu dependo do Senhor para estar aqui, cada pessoa que está aqui depende do Senhor. E se o Senhor não falar aos corações, não há sentido. Então, o Senhor é que dá sentido às coisas, cor, sabor, vida. Tudo vem do Senhor, a unção é sua. Eu preciso de unção e o teu povo veio buscar unção, poder. Ó Deus, nos lava com teu sangue e nos purifica. Pedimos que venha nos purificar, nos lavar, porque nada pode ser um impedimento para a nossa oração subir o nosso clamor. Nós precisamos de resposta e viemos buscá-la do Senhor. Isso é maravilhoso. Todas as vezes, meu Deus, nós vemos na Bíblia, aqueles que se encontraram em aflição, foram até o Senhor buscar resposta e obtiveram. E é isso que nós viemos fazer. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda a obra do inferno agora. Toda a obra do inferno contra nós. Eu desfaço no nome de Jesus. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, obras malignas, armadas no mundo espiritual, contra cada um. Contra o Ministério Mudança de Vida, contra o teu povo. Eu destruo em nome de Jesus. Eu desfaço agora. Eu repreendo todo o peso, cansaço, estresse, amargura, distração, opressão. Saia em nome de Jesus. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue nos purifica de todo mal. Passa do teu sangue sobre cada um que aqui está. E aquele que não tem força, que receba força, que está distraído. Ó meu Deus, que a mente esteja aqui, presente. Corpo, alma e espírito. E que todos possam ser imensamente abençoados e renovados com a tua palavra, com a tua presença, com a tua unção. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no Livro da Vida, por esta oportunidade. Que virão dias, Senhor, que muitos desejarão com tanta força dias como esse. E eu agradeço ao Senhor, porque eu trabalho juntamente com cada um que aqui está, para não viver esses dias. Por isso aproveitamos o dia de hoje. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética, para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, eu peço que você se sente, por favor. E que abra sua Bíblia em Êxodo 17. E nós vamos ler do 1 até o 6. Êxodo 17, 1 até o 6. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim. Andando de um lugar para outro. Conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim. Mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés. E exigiram. Dê-nos água para beber. Ele respondeu. Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então, Moisés clamou ao Senhor. O que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor. Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb. Bata na rocha. E dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Amém? Eu paro aqui. A primeira coisa que nós temos que falar é a atitude que eles repetiam sempre. Essa mesma atitude eles estavam tendo sempre. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar e trabalhar na sua vida. Se isso acontece com você. Você precisa vigiar desesperadamente a sua boca. Porque isso causa problemas, traz problemas, atrapalha, rouba vitórias e chega a um ponto. Deus é tolerante. Mas chega, todos eles tiveram de Deus tempo para mudar. Mas chegou a um ponto que é findor. Porque eles reagiam sempre da mesma maneira. Sempre. Todas as vezes que se encontravam em dificuldade, eles tinham as mesmas reações, argumentos, reclamações. O mesmo comportamento. Você vê que sempre nós estamos falando desse assunto. Porque algumas pessoas ainda não mudaram. Não se libertaram do mau hábito de murmurar. Falam pelos cotovelos. As neiras que depois não dão conta de sustentar. E de carregar o peso que atraem. Algumas pessoas têm acumulado problemas. Porque reagem desta maneira. Eles estavam caminhando, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. É o que acontece com a gente. Nós estamos indo. Deus nos manda para cá. Deus nos dá essa direção. Por intermédio da palavra. Ele está nos conduzindo. Aí chega. A gente chega num lugar, num ponto, numa fase, num tempo da vida. Em que falta alguma coisa. Que algo trava. Não anda. Nos encontramos num problema. A pessoa esquece tudo o que Deus fez. E começa a falar besteiras. É o que eles fizeram. Por que nos tirou do Egito? Era sempre a mesma pergunta. É cansativo. É só você prestar atenção. Talvez você conheça alguém. Assim. Que todas as vezes que se aproxima de você, fala a mesma coisa. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso está acontecendo? Por que aquilo outro está acontecendo? Eu não entendo. Por que? Por que? Não aguento mais isso. Você. Você. Se você encontra com alguém. Todo dia. Ou pelo menos uma vez por semana. Ou a cada 15 dias. Ou que seja um mês. E a pessoa está sempre falando a mesma coisa. Você vai cortar a volta dela. Quando você olhar para ela. Ai, 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 ai. Lá vem ela de novo. Por que? Por que o Senhor me tirou do Egito? Por que? Por que agora para morrer de sede? Para morrer de fome? Agora nós vamos morrer? Nossos filhos vão morrer? Nossos serpênios vão morrer? Todo mundo vai morrer? Por que? Por que isso? Por que aquilo outro? Não aguento mais. Não aguento a minha vida. Olha a minha vida. Isso não tem jeito. Isso não muda. Preste atenção. Você acha. Como é que Deus vê isso? Se isso acontece com você. Você encontra com alguém. Toda vez. A pessoa fala a mesma coisa. Não aguento mais esse homem. Não aguento mais essa mulher. Não aguento mais essa vida. Não aguento mais esse problema. Não aguento mais isso. Não sei por que estou passando por isso. Por que Deus me tirou? Por que Deus não muda? Por que Deus não faz? Por que isso? Por que? Você não aguenta. Você chega a um ponto. Você fala. Ei. Chega. Foi o que o Moisés falou. O que eu tenho com isso? Por que vocês estão se queixando para mim? Eu estou conduzindo vocês por Deus? Quer dizer. Vamos ter um entendimento? Se Deus nos conduziu até aqui. Nos abençoa em tantas coisas. Naturalmente que ele vai ter uma saída. Ou talvez ele está trabalhando algo em cada um que aqui está. Vamos aprender com Deus? E algumas pessoas não mudam. Elas não viram o disco. Entra ano. Sai ano. Elas reagem sempre da mesma maneira. Elas não buscam olhar. E ver o que é. O que é que Deus está requerendo de mim? Sabe? Seria bem mais fácil se algumas pessoas parassem e fossem lá no ponto. O que é que Deus quer de mim? Bom, então deixa eu dar de pressa. É como se o problema estivesse sempre fora. Essa é a primeira parte da palavra. Depois vamos para a outra. Mas essa parte precisa ser entendida. É porque isso, porque aquilo. Ei, você anda com Deus. Dá uma olhada aí, ô Israel. Olha como o Senhor livrou vocês. Lá das garras do faraó. Olha como ele livrou vocês do Egito, da escravidão. Como ele abriu o mar. Como ele derrotou o faraó. Tantas vitórias. Dá uma olhada aí. Olha, ele manda comida todo dia. Ele tem suprido você. Mas você vê que eles não viam o cuidado de Deus. Eles não viam a mão de Deus. Porque eles sempre estavam reagindo da mesma maneira. Nós não temos água. Nós não temos comida. Nós não aguentamos mais isso. Nós detestamos o gosto dessa comida. Tem gente que vive desse jeito. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo outro. Eles não iam viver. Eles não iam viver para sempre naquele deserto. E nem comer daquela comida. Outras coisas viriam. O que eles não entendiam é que eles estavam há mais tempo no deserto do que deveriam. Do que era o previsto. Não estava previsto aquilo tudo. Mas foram eles. Que foram trabalhando. Para permanecer no mesmo lugar. Nós já falamos disso algumas vezes. Às vezes Deus está trabalhando algo. E não há medo da pessoa abrir os olhos e ver. Não há medo. Ela não abre. Muito pelo contrário. Toda vez que ela tem dificuldade. Ela reage do mesmo jeito. A culpa é do Moisés. A culpa é de Deus. Por que nos tirou do Egito? Essa pergunta chega a cansar. Toda vez que eu leio. Parece que não é verdade. Mas é. Por que? Que você nos tirou do Egito? Gente, eles eram escravos. Os filhos. Alguns. Teve fase dos filhos serem mortos. Eles eram espancados. Eles pediram para Deus essa liberdade. Para sair da servidão. Da escravidão. Então. Tem coisas que não tem sentido. Há perguntas. Que não cabem. Não cabem. Por que nos tirou do Egito? Porque vocês estavam cansados da escravidão. E Deus com misericórdia livrou. Por que Deus me deu isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Quantas coisas que Deus fez para abençoar? Para abençoar. E por causa de um problema. A pessoa não vê. Quantas coisas que Deus tem feito para abençoar. E por causa de uma coisa. Porque agora faltou água. A pessoa não vê o resto. Ela não vê. Ela simplesmente não vê. Há uma cegueira. E aí ela começa a murmurar. Reclama da vida. Reclama de tudo. Questiona coisas que não tem sentido. E ela não vê que isso só atrapalha a vida. Porque não é esse comportamento que Deus espera de nós. Ele não espera esse comportamento. Toda vez que você se depara com um problema. Que você comece a reagir da mesma maneira. Por que que você nos tirou do Egito? Por que que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Às vezes a pessoa. Como Israel. Não tinha compromisso com Deus. Não estava comprometida com Deus. Como devia. Reclamava. A cada oportunidade que tinha de mostrar uma fé viva. Mostrava incredulidade. Não se movia para a direção que devia mover. Não fazia o que Deus estava esperando que eles fizessem. Mas muita gente, infelizmente. É bom demais para cobrar. Mas não dá a Deus o que Deus vem pedindo. Tem gente que cobra, cobra e cobra. Como eles aqui. Mas pergunta se eles estavam dando a Deus o que Deus esperava. Pergunta. Pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Dá uma olhada para si. Se você for apresentar desculpas, justificativas, você vai ter um monte. Acontece que Deus nunca espera. Nem murmurações, nem justificativas. Posicionamento é o que Ele espera. Comprometimento e posicionamento. É isso que Deus espera. Não adianta você ficar perguntando isso ou questionando. E se justificando porque você não faz. Se eu não tiver afim de fazer alguma coisa. Você pode ter certeza que eu posso arrumar excelentes argumentos. E até convencer. Todo mundo, para defender a sua causa, tem bons argumentos. Mas acontece que isso não funciona com Deus. Deus espera ouvir de você. Sim, Senhor, eu confio. Sim, eu vou fazer. Posso até não estar entendendo. Mas eu vou confiar. Exatamente isso. Então, essa primeira parte da palavra deve, ela vem para refrescar. Ventilar. Tudo. Fazer você ver. Aliás, todos nós. Precisamos sempre ouvir sobre isso. Porque era constante essa atitude. Por que o Senhor nos tirou do Egito? Por que eu estou passando por isso? Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, do outro, eu não faço aquilo. Aí, cada um tem seus, seus vários argumentos para defender a própria causa. Só que com Deus, isso não funciona. Ou é, ou não é. Se é, se não é, Deus sabe que não é. Ele sabe. E esse pessoal, aqui, eles desfrutaram da misericórdia de Deus por muito tempo. Mas muitos, chegou um ponto que não tinha mais como continuar. Foram morrendo. Porque não havia outro meio, não mudavam. Infelizmente, há pessoas que entra anos, sai anos, e ela não muda. as reações diante das guerras, dos problemas, são sempre as mesmas. Sempre. Ah, não, porque eu trabalho, porque eu faço isso. E daí? Todo mundo trabalha. eu não sei porquê que Deus me abençoa, porque eu não estou em pecado, eu não sei o que. Às vezes, a pessoa, aquilo que eu já falei, ela, ela, ela olha para as coisas de forma muito rasa. ela não mergulha para entender o que acontece com ela, o que Deus está requerendo dela. Não é de quem está do lado, ou não sei de quem, é dela. Dela. Exatamente isso. Então, se você for argumentar, eu tenho meus argumentos, você tem os seus, nós vamos ter, todo mundo vai apresentar, tenha o seu lado, tenha a sua versão. Só que com Deus, isso não funciona. Deus nos vê como realmente somos. E aquilo que Ele tem apresentado, olha, eu quero isso de você. Não adianta a pessoa também ficar assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Na verdade, eu não quero dar a Deus o que Ele quer. Porque, todo mundo lá, no seu íntimo, sabe o que é que Deus está dizendo, eu quero isso de você. É isso aqui. É isso aqui. Não é voltar para o Egito, o problema não, não tem nada a ver. é porque que Ele nos tirou do Egito, o problema não tem, o Senhor já tinha tirado do Egito, isso não cabia aqui. Espera aí, vamos buscar de Deus, então, não tem água, nós vamos buscar. Não tem isso, eu vou buscar. Como foi aqui, você vê o que é diferente, Moisés clamou a Deus, o comportamento dele foi diferente. E você vê que foi por amor a Moisés. A fé desse homem, que muitas vezes Deus socorreu aquele povo. Muitas vezes. Porque ele agia, ele manifestava a fé, ele era submisso a Deus. você não vê o Moisés dizendo, por que isso a Deus? Você vê o Moisés se submetendo a Deus. E humildemente, muitas vezes, clamando por aquele povo que direto falava até de apedrejá-lo. Então, o espírito dele era outro. Então, isso é muito importante. Que você preste atenção, no que acontece com você. Você pode ter isso aí, num momento, uma crise, e passa isso, passa aquilo, mas você tem que saber combater. Todo mundo sofre na hora da pressão, né? Acontece, 500 coisas dentro de si, mas aí, você tem que aprender a se controlar e a reagir da maneira correta que vai te levar a viver milagres. não reagir da mesma maneira. Murmurando, questionando, isso, aquilo. Não é assim. Porque se não, é aquela história, se nada mudar, nada mudará. quando aquilo que Deus espera de mim não muda, eu não estou disposta a dar, então, não devo esperar que venha algo de diferente, algo diferente daquilo que eu já estou vivendo. Exatamente. Deus esperava um comportamento de fé desse povo. de fé. E, às vezes, as pessoas, ei, então, acho que é melhor eu largar tudo isso aqui para fazer não sei o quê. É melhor isso, ei, ei, quem quer fazer? Fuste fiel no pouco, no muito, te coloco. Quando uma pessoa realmente quer, está disposta a agradar a Deus e fazer o que é devido, ela pode estar na situação que for, o que ela faz. Se ela tem, se ela não tem, se as condições são propícias, fáceis, difíceis, não importa, ela faz. Não existe aquilo quando eu tiver isso, ou então vou ter que largar isso para poder fazer isso, não, não. Quando alguém quer obedecer e decide ouvir a voz de Deus, independente de onde ela, onde ela estiver, esteja passando o que for, ela faz. Não tem lugar ou se eu estiver nesse momento, farei, enquanto eu não estiver nessa condição, não farei, não. Obedecer a Deus independe de lugar, momento tal, se eu estou no mais ou no menos, quando uma pessoa tem dentro dela que ela vai ouvir a Deus e obedecer a Deus, ela obedece onde estiver, no tempo que estiver, na fase que estiver passando, onde ela estiver, ela obedece, ela ouve, ela confia, ela passa por cima e rejeita aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, porque se uma pessoa deixar a alma dela se amargar, todo pensamento que passar pela alma vai sair como um martelo, vai, vai sair só besteira, vai sair nada de bom, nadinha. Aí, o Senhor respondeu a Moisés, porque a Bíblia não diz que o povo clamou a Deus, clamou a Moisés, porque esse é o maior problema de muita gente e foi de Israel, quando eles se encontravam em problemas eles não clamavam a Deus, eles clamavam a Moisés e sempre num tom agressivo, como se Moisés fosse o responsável de tudo. E muita gente continua fazendo isso na vida, quando ela está com problema, ela não corre para Deus, ela corre para alguém e se ela puder culpar alguém, ela culpa. Muita gente faz isso. Por que que eles não foram direto para Deus? Não, eles tinham que ir lá para Moisés, para pesar a vida do Moisés. Muita gente vive assim. Pergunta se eles clamaram ao Senhor. Eles foram para Moisés, porque ainda tem gente que ele acha que quem vai mudar a vida dele é algum homem, é uma pessoa, a solução da vida dele está nas mãos de alguém, não, está nas mãos de Deus. Não é o fulano ou o chicrano que vai mudar a sua vida, é Deus, e as pessoas precisam passar a correr para Deus, a buscar a Deus, eu não estou dizendo que você não deva procurar uma orientação, uma ajuda, não é isso, mas estou dizendo a você que muitas vezes pessoas têm ofendido a Deus, porque elas nunca ou quase nunca param para correr para Deus, elas correm para alguém, elas sempre atribuem, a culpa da vida delas é do fulano, ou elas jogam a culpa não sei para quem, ou é alguém que tem que resolver o problema delas, então elas não vão dobrar o joelho e falar Deus, muda a minha vida, elas pegam o telefone, elas vão para o whatsapp, chopei para quem, que eu vou mandar mensagem agora para contar, elas vão para um e-mail, mandam um e-mail, mandam uma mensagem, eu preciso ligar, não sei para quem, não sei para quem, por que você não dobra os joelhos, pega a Bíblia e fala com Deus? Ou, eu estou passando por isso, por causa do fulano, da fulana, será? se Deus trabalha na vida da gente de forma individual, eu estou dizendo que às vezes algumas pessoas não 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 causam problemas, elas tem gente que causa problemas sim, mas quando uma pessoa está decidida a vencer, ah, não tem esse que vai segurá-la, de jeito nenhum, e é uma coisa que eu sempre falo, assuma a responsabilidade por suas emoções, eu estou com raiva por causa do fulano, não, você está com raiva porque você está com raiva, ah, mas as pessoas não causam isso na gente, causam, não vou dizer que não causa, tem gente que te mina mesmo, porém, aí é você que vai decidir, se você vai se entregar a esses sentimentos que alguém está trabalhando para causar em você, ou não, então assuma a responsabilidade por suas emoções, eu fiz isso por causa do fulano, eu fiz isso por causa do ciclano, você fez isso porque você quis fazer, aí ele me provocou, mas você também podia ter tido controle, e assim por diante, é o que eu sempre falo para você, eu sei que nem sempre vamos tomar as decisões certas no momento que é necessário, mas nós precisamos aprender com as erradas, não que a gente tenha que passar a vida errando, só se aprende errando, não, não creio que tenha que ser assim, eu posso aprender com os exemplos dos outros, a própria Bíblia nos ensina isso, então eu não digo que bom, errei ao fim do mundo, não, eu posso aprender e mudar, mas o problema é que algumas pessoas não aprendem errando, não aprendem com os erros dos outros, não aprendem nunca, elas mesmas já fizeram as mesmas coisas como Israel fez, e continuam fazendo, elas mesmas já reagiram da mesma maneira 500 mil vezes e continuam reagindo, continua, é igual diversas vezes, eu já atendi pessoas sobre a vida sentimental, minha vida sentimental não vai, minha vida sentimental, e muitas vezes, a questão do a vida sentimental não vai, primeiro, que os relacionamentos já começavam bem errados, tiravam Deus, botavam Deus de fora, já claro que aí, bom, Deus ficou de fora, não conte com bênção, outros casos, a pessoa não quer renunciar, ela não está disposta, eu quero isso, eu quero ser feliz na vida sentimental, mas do meu jeito não tem como, não tem como, então, fique só, porque se é só do teu jeito, não vai ter jeito, se só serve de um jeito, não vai ter jeito, entendeu? se só serve de um jeito, não vai ter jeito, então é melhor usar já a cabeça, não, eu não vou, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito, então, possivelmente não vai ser de jeito nenhum, não vai, porque tem várias questões que são necessárias aí para uma coisa funcionar, e assim por diante, e muitas vezes a pessoa está tão cheia daquele orgulho, daquele jeito dela ser, que ela não está disposta a mudar em nada, e ela não vê que se não está disposto a mudar, então, possivelmente está trabalhando para terminar sozinho, sozinha, essa é a verdade, é ter uma maldição na minha vida sentimental, talvez não seja, a maldição que você pensa, é a maldição do seu orgulho, do seu jeito de ver as coisas, de reagir, e assim por diante, em muitas coisas, essa coisa que se chama maldição, muitas vezes é aquela, é a maldição que a pessoa mesmo, trabalha para manter na vida dela, através de um temperamento, de um comportamento, de reações, várias, e que ela não deixa, ela não está disposta, ela não se doa, ela não se entrega, ela não trabalha como deve, ela não consegue ver o que é necessário mudar, ela só olha o lado dela, enfim, eu não sei porquê, também estou indo, a área é outra, mas vai para cá, vai para lá, vai ver, alguém está precisando ouvir mais, aprender, se você tem as mesmas reações sempre, como é que vai ter um fim diferente, porque é que nos tirou do Egito, agora vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nossos rebanhos, é isso aqui você encontra, eu posso grifar e te dar, não sei quantas referências que eles falam a mesma coisa, eles falaram a mesma coisa, diversas vezes, ou seja, eles não mudavam, resumindo, eles não mudavam, nunca mudavam, não mudavam, acontecia várias situações, eles passavam por várias coisas, mas não mudavam, momentaneamente, até, olha o que o senhor fez, não sei o que, passava, eles reagiam da mesma maneira, é por isso que eles estavam vivendo sempre as mesmas coisas, andando no mesmo deserto, no mesmo deserto, no mesmo deserto, uma caminhada de 11 dias virou 40 anos, e assim é o que acontece com muita gente, uma coisa que podia já estar tão avançada, definida, vivendo outro tempo, outra situação, pessoa olha ela no mesmo deserto, mas o Moisés não corria para ninguém, Moisés não corria para o Josué, não corria para o Moisés corria para Deus, por isso que ele tinha resposta, Moisés ia para Deus, corria para Deus, invocava a Deus, e Moisés clamou ao Senhor, diga comigo, então Moisés clamou ao Senhor, aí ó, quando uma pessoa, ela clama ao Senhor, claro que ela vai ter a resposta, Senhor, o que que eu faço com esse povo? Senhor, me responde, Moisés clamou ao Senhor, e quando Moisés clamou ao Senhor, imediatamente ele teve direção, é isso que cada um tem que fazer, clamar ao Senhor, quando você clama ao Senhor, você tem resposta, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor disse, passe à frente do povo, não fica atrás não, passe à frente, leve com você algumas autoridades, pega as autoridades, algumas autoridades de Israel, porque esse povo é incrédulo, então pega para eles verem o que eu vou fazer, pega umas autoridades, umas testemunhas, tenha na sua mão a vara que você feriu nilo e vá adiante, sabe a vara que você feriu nilo, quando você tocou e ele se transformou em sangue, sabe a vara que você tocou no nilo, sabe a fé que você usou lá, naquela situação, e todos viram o meu poder, pega esta vara, esta fé, e eu vou adiante de você, e vou te esperar lá no alto do monte, você pega esta vara, esta fé que você usou lá no nilo, sabe a fé que você usou para viver aquela cura, aquela libertação, aquela porta de emprego que foi aberta, a troca daquele veículo que você queria tanto, o ganho daquela causa, sabe a fé que você usou para vencer tantos desafios, pega esta fé, em vez de você lamentar, é isso que o senhor está dizendo, em vez de você lamentar, pega a fé que você já usou em outras situações, e usa agora, sabe quando não tinha saída, sabe quando você estava perdido na vida, sabe quando você estava com o nome sujo, estava endividado, sabe quando você não tinha perspectiva de vida, e você pegou aquela fé, e usou, lá, pega aquela fé, e usa aqui agora, pega a mesma vara, é porque eu estou endividado, porque eu não sei o que vou fazer, se continuar assim, a empresa vai ter que fechar, porque os funcionários do muito trabalho, porque não sei o que, porque meu sócio não dá certo, então eu estou vivendo mesmo, não, não, sabe a fé que você usou para abrir essa empresa? Ah, mas não, 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 sabe a fé que você usou para conquistar aquele, aquele bem, aquelas vitórias? Como é que você fazia naquela época? Ai, eu admito, naquela época, eu, é, naquela época você era mais fiel, né? Naquela época você era mais sincero, né? Naquela época a sua fidelidade com Deus era diferente, não é? porque você queria vencer, então agora volta lá, pega aquela mesma vara que você usou no Nilo para sair do Egito e usa agora para fazer sair água da rocha, naquela época você queria vencer aquilo, não queria? Você queria sair daquela situação, não queria? Então você pegou a fé, você usou a fé, você buscou a Deus, você usou a fé e venceu o problema, não usou e venceu, você usou a fé e venceu o problema, então pega aquela fé que você usou lá no Nilo e usa aqui agora, eu já estive lá no Monte Oreb, eu já fui lá em cima, com a morri para subir lá, não tem a menor possibilidade de ter água lá, é impossível ter água lá, não tem não tem como ter água lá no alto do Monte Oreb eu já estive lá então junto com essas testemunhas que acompanharam Moisés ele levou para mostrar para elas não dizerem que Moisés tinha arrumado água em algum outro lugar ele levou as testemunhas para ver que lá chega aqui dá uma olhada não tem como ter água aqui não aqui só por milagre então tem coisa na vida que só é um milagre só que também outros milagres já aconteceram antes com a manifestação da fé significa que se eu manifestar a fé agora milagres também acontecerão porque o mesmo Deus que agiu no Nilo é o mesmo Deus que vai agir no Oreb agora eu mesmo eu vou adiante de você estarei à sua espera no alto da rocha do monte Oreb quando você chegar lá com as testemunhas bata na rocha não tem como sair água daquelas rochas naquele monte especialmente nesse lugar lá no alto não tem como e o senhor preparou de uma maneira para que todos vissem o tamanho do milagre a água saiu da rocha quando ele bateu quando ele lançou a fé ageu a fé a Bíblia diz pedi dar-se-vos-á buscar encontrarei batei e abri-se-vos-á quando a gente bate e essa rocha é Jesus quando a gente lança a fé do senhor quando a gente age a nossa fé quando a fé é colocada em ação as coisas são modificadas a água sai da rocha o inusitado o inesperado o impossível acontece é isso que Deus está dizendo você pode estar vivendo uma situação impossível mas se você lançar a sua fé a fé que você já manifestou em outras situações e Deus te honrou ele vai honrar agora a água vai sair da rocha o milagre vai vir de onde você não espera as coisas vão acontecer de uma maneira que você não vai ter como explicar mas se você agir a fé a água vai sair da rocha bota da rocha e Deus vai jorrar água para você não tenha dúvida disso água vai sair da rocha essa água é bênção seja da rocha vai sair bênção para você de onde ninguém imagina que algo de bom possa sair vai sair vai sair bênção para você tudo que tem que fazer é pegar a mesma vara que você usou no nilo em que que eu faço usar fé a mesma fé que você usou aí para trás você já deve ter vivido milagres e não poucos sabe a fé que você manifestou para viver aqueles milagres pega agora e lança agora nessa situação olha quantos milagres você já viveu talvez hoje você está numa situação como o povo já estava numa situação bem melhor bem avançada eles não estavam na terra mas também não estavam no Egito e já tinham caminhado bastante no deserto inclusive mais do que deveriam também porque já estavam atrasados estavam atrasando o tempo deles já entrar na terra eles já tinham vivido muitos milagres então Moisés pega a vara que você usou no nilo pega a fé exatamente isso o que eu faço pega a fé deixa eu puxar aqui um pouquinho você não viveu a fé para viver você não manifestou a fé para viver esse milagre aqui me conta seus milagres ai Jesus foi maravilhoso comigo ele me deu isso 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 então agora você pega essa mesma vara essa mesma fé que você usou para viver todos aqueles milagres esses ai que você está me contando e lança nessa situação agora você precisa do que agora você precisa de uma bênção você precisa de água você precisa de algo eu não sei o que sai de onde você está passa na frente usa a mesma vara Deus sempre vai adiante para nos dar vitória ele vai na frente eu vou estar lá eu vou te esperar no alto do monte quando você chegar lá bata na rocha e a água vai jorrar então isso que você tem que fazer sai de onde você está passa na frente pega a fé vai e bate na rocha a rocha Jesus lança sua fé lança a sua fé você quer mesmo isso se você quer então você pode estar vivendo hoje a mesma situação do povo não tem nenhum outro meio não tem jeito isso é impossível bata na rocha que benção água vai jorrar da rocha para você bata na pedra é pedra 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 o que vai sair dessa pedra não tem como humanamente nada mas se você lançar a tua fé vai sair benção humanamente isso é pedra e pedra só pedra ou seja um paredão diante de você esse problema é um paredão mas se você usar a sua fé e bater nesse paredão vai sair benção o impossível vai acontecer é isso que Deus está dizendo água vai sair da rocha se você lançar a sua fé amém coloque-se em pé por gentileza levanta a sua mão ao céu e clama forte agora olha para a rocha e começa a bater nela essa rocha é Jesus e faz água sair dessa rocha para você água vai sair da rocha é o que o Espírito Santo está dizendo para você água vai sair da rocha bata nessa rocha pega a fé agora e lança sobre os problemas sobre essa situação lança sobre ela agora e água vai sair da rocha ou seja você vai viver um milagre onde é impossível viver você vai viver o sobrenatural onde é impossível você viver Deus vai agir de forma sobrenatural em circunstâncias impossíveis Deus vai agir e vai se mostrar forte em situação impossível o sobrenatural vai acontecer onde não há como não há meio milagres acontecerão vamos clame forte em nome de Jesus cadê a sua força você quer mesmo essa vitória você quer mesmo essa vitória então não fale de forma emocional religiosa pega a sua fé e lança no Senhor não fica apresentando justificativas que você está desanimado que você está sem força não tem nem força para orar então encontre forças e clame a Deus a água vai sair da rocha lança a tua fé e você vai viver o sobrenatural onde é impossível em situação que é impossível você hoje está numa situação impossível e Deus está lhe garantindo eu vou operar o sobrenatural nessa situação impossível você vai viver o sobrenatural nessa situação que hoje é roxa é pedra é impossível lança a tua fé e o sobrenatural vai ser materializado vamos força pega a vara que você usou no nilo pega a vara que você usou no nilo e bata nesse paradão bata nessa rocha e o milagre vai acontecer na tua vida fala com força agora clame a Deus com força agora diga eu creio Senhor eu vou viver o sobrenatural onde é impossível onde não tem jeito em circunstâncias impossíveis eu vivo algo impossível hoje eu estou diante do impossível mas eu sei que pensam vai jorrar da rocha eu sei que pensam água vai jorrar dessa rocha eu sei que eu vou viver o sobrenatural vai passando o teu sangue sobre o teu povo meu Deus vai queimando o teu povo do alto da cabeça planta dos pés é agora eu repreendo o espírito incrédulo negativo pessimista eu ordeno saia negativismo saia pessimismo saia agora em nome de Jesus todo espírito da incredulidade da dúvida do pessimismo vai saindo agora do negativismo saia em nome de Jesus todo medo todas as amarras todo bloqueio todo espírito murmurador sai agora em nome de Jesus eu determino agora em nome de Jesus o poder sobre essa vida a autoridade a manifestação do seu poder agora que essa pessoa viva o milagre dela que o sobrenatural venha até ela aquilo que é impossível eu determino acontecendo aquilo que não tem saída aquilo que é impossível diante dos olhos eu determino acontecendo opera o impossível meu Deus faz brotar água da rocha água da rocha água da rocha Deus Israel faz jorrar faz jorrar faz jorrar Deus água da rocha muda a história dessa pessoa manifesta com poder opera esse milagre venha ao encontro dela socorre Deus socorre Deus opera esse milagre te mostra forte livra Deus livra o teu povo dá o livramento meu Deus faz jorrar a água da rocha faz jorrar Deus vamos usa a tua fé fala isso com Deus Deus eu creio eu vou bater nessa rocha faz jorrar a água dessa rocha faz jorrar Deus é pra glória é pra glória do teu nome é pra glória do teu nome eu vou bater agora faz brotar água da rocha faz jorrar água da rocha no pé o sobrenatural me dá socorro me dá o livramento me dá a vitória me responde Deus Deus vai te responder levanta o teu espírito Deus vai mandar o socorro a água vai jorrar da rocha na sua vida eu vou profetizar isso aqui porque você vai viver o sobrenatural a água vai jorrar da rocha o impossível vai acontecer você precisa viver o sobrenatural você precisa de um milagre Deus está dizendo a você eu vou te dar esse milagre a água vai jorrar da rocha você vai testemunhar você vai testemunhar o poder de Deus vai jorrar a água da rocha na sua vida você chegou aqui sem saber o que fazer numa determinada área e Deus está te dizendo manifesta a fé vamos invoca o meu nome e eu vou fazer a água jorrar da rocha na sua vida de onde você nem espera de onde nem espera quem poderia imaginar que água ia sair daquela rocha mas Deus disse bata nessa rocha e vai sair manifesta a tua fé as vezes de onde a gente menos espera milagres são materializados vitórias chegam até nós então por onde você nem espera a água vai jorrar da sua vida de vitórias no nome de Jesus Cristo então levanta o teu espírito e possua agora para a glória do nome do Senhor Jesus diga isso com fé você vai esquecer o resto o quanto isso é impossível o quanto isso está distante e você vai trazer até você esse milagre agora eu estou vivendo esse milagre pela minha fé o Senhor disse tudo que eu tenho que fazer é bater eu vou bater eu vou lançar a minha fé e o milagre vai acontecer na minha vida o impossível vai acontecer eu sei que vai acontecer desde a hora que Deus me deu essa palavra eu sabia que o Senhor estava liberando isso que Ele estava deixando bem claro eu vou fazer o sobrenatural acontecer na vida daquele que crê e é isso que Deus vai fazer o sobrenatural vai acontecer na tua vida que crê então creia vamos creia se livra de qualquer pensamento contrário não deixa o diabo colocar na tua cabeça como? de que jeito? livre-se disso simplesmente creia simplesmente possua simplesmente tome posse agora toma posse água vai jorrar da rocha creia nisso bata nessa rocha bata nessa rocha esqueça o resto só bata na rocha agora bata bata na rocha é impossível meu Deus é impossível mas eu creio é impossível mas eu creio meu Deus é impossível mas eu vou lançar a minha fé a mesma fé que eu já lancei em tantas situações em tantas situações impossíveis eu já vivi situações impossíveis e eu lancei a minha fé e o Senhor me deu vitória e hoje eu sei que o Senhor está me dando vitória também em nome de Jesus vamos cresça manifesta manifesta essa fé dentro de você deixa isso crescer dentro de você toma conta de você agora tenha essa convicção e libera essa convicção eu tenho convicção eu estou convicto eu estou convicto é isso que você tem que dizer Deus eu estou convicto que eu estou pedindo ao Senhor Jesus eu estou clamando eu estou batendo na rocha que é Jesus eu sei que vitórias estão sendo liberadas para mim Deus quer ouvir isso de você eu sei Senhor que rocha que água vai chorrar da rocha na minha vida eu sei disso eu creio nisso eu creio que o Senhor está dizendo o impossível vai acontecer é isso que você tem que dizer a Deus Jesus Jesus eu creio Jesus eu creio Jesus eu creio Jesus eu creio e eu vou bater eu vou usar a mesma vara que eu usei no Nilo é a mesma vara é a mesma fé que você venceu usou para vencer tantas situações você vai usar agora e a água vai jorrar da rocha na sua vida o sobrenatural vai acontecer e isso é muito forte não há como dar errado o que faz dar errado é a incredulidade o que faz com que as coisas não aconteçam é a maldita incredulidade é a incredulidade que atrasa a vida das pessoas mas quando a gente dá lugar a fé o sobrenatural acontece o sobrenatural acontece com a tua mão estendida para aquela direção onde você precisa que a água jorre da rocha fala lá e dá essa ordem em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus que a água jorre dessa rocha em nome de Jesus fala com fé muda aquele coração Senhor muda aquela situação reverte aquela questão coloca a tua mão naquela situação impossível é impossível Deus mas era impossível para Israel também e quando Moisés clamou ao Senhor o milagre aconteceu eu estou clamando ao Senhor me opera esse milagre opera Jesus me honra diante das pessoas me honra diante das autoridades de Israel me honra diante desses inimigos me honra diante da minha família me honra diante da minha casa me honra meu Deus me honra Jesus me honra diante das autoridades de Israel fala isso com Deus me honra Jesus ele foi honrado diante das autoridades de Israel Deus honrou diante das autoridades de Israel é hora de você dizer me honra diante dos meus colegas de trabalho me honra diante do meu chefe me honra diante daquele juiz me honra diante da minha mulher do meu marido me honra diante da minha família me honra diante da minha vizinhança me honra me honra Deus me honra diante dos meus inimigos me honra me honra diante das autoridades de Israel quando eu bater na rocha que a água flua da rocha diante das autoridades de Israel que todos vejam a tua glória na minha vida que todos vejam Jesus me honra Deus de Israel diante das autoridades me honra me honra Jesus fala com toda a força da tua vida me honra faz água brotar da rocha em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus segura nas tuas mãos diga isso eu seguro hoje aqui nas minhas mãos o sobrenatural eu preciso ver o sobrenatural na minha vida eu preciso do sobrenatural e eu seguro agora na minha vida nas minhas mãos pela fé o sobrenatural em nome de Jesus em nome de Jesus vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel neste momento Senhor nós queremos concordar com todas as orações que foram feitas todos os clamores buscas todas as orações milagres mudanças transformações o sobrenatural nós concordamos na vida do teu povo nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias todos esses milagres todas essas mudanças o sobrenatural na vida dessa pessoa nós ligamos aqui na terra para que sejam ligados do céu e nós desligamos tudo que vinha sendo o problema afronta luta sequidão na vida dessa pessoa nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri